Se quer dinheiro, pede a ele, se quer amor, pede pra mim Pede pra mim, gostosa, pede pra mim, pede pra mim, se quer amor, pede pra mim, se quer dinheiro, pede pra mim Grande abraço! Alô, minha parceira, Lena Vitorina, o nome dela aqui dormindo, não faz mal ninguém Nem acordada também com essa roupa linda da Calé, um grande abraço, bom dia, Lena Bom dia, pepiteira Como estamos, gata? Estamos bem aqui nesse domingo, 11 de novembro, um domingo maravilhoso, bom dia pra você de casa Hoje fica ligado no programa que tem atrações especiais, tem uma entrevista muito bacana com o José Augusto E ainda hoje tem um clipe da banda Forró do Chefão Além disso, tem também daqui a pouquinho, meu querido poetinha do Osvaldandas Tem também pra você aqui no programa do Peptero Tudo Isso e Muito Mais O Wesley, o Safadão, meu querido Wesley, grande abraço Minha querida Patrícia Busgaib, é o nome dela, a loira do forró Patrícia, grande abraço, mas que prazer tê-la nesse programa Prazer imenso, é meu E eu gosto... Eu? Só meu E dizer a todos os telespectadores que antes de vocês virem à praia, que a gente tá aqui nessa barraca maravilhosa Que é o Chico do Caranguejo Fica ligadinho aí que o programa tá repleto de atrações Do melhor do Brasil, o Chico do Caranguejo, aqui na nossa querida Avenida Zezé Diogo, na Praia do Futuro Onde você degusta o melhor caranguejo do Brasil e do mundo Você que tá em casa, muito bom dia, como diz a Patrícia Só vai parar depois que ver a gente Você do inteiro do estado, vendo o nosso programa, só vai tomar aquele banho de açúcar Depois que assiste aqui Guido e suas meninas pepitas Porque a partir de agora, já trazendo aqui no programa Essa matéria fantástica, menina Mésio Moraes Trazendo o maior cantor do Brasil Esse cantor se garante O nome dele é o nosso querido José Augusto E quem vai conversar com ele é a minha querida Leila Diógenes É o nome da fera Solta a matéria, vai Bruno Mas o amor era pra sempre Não havia cumprido esse truco O futuro era o presente Cada dia era maior nosso prazer De viver cada segundo Você era quase eu e eu e eu E nós dois doamos tudo Nós vivemos muito além do céu Quanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita pelo coração Estou do lado dele, José Augusto José Augusto, obrigado por receber a nossa equipe Tudo bem Aí esse ano foi lançado um novo trabalho CD e DVD gravado ao vivo Com músicas também inéditas E como está esse trabalho? Como está também a divulgação pelo Brasil? Está indo bem, a gente está mostrando o show em todos os lugares Hoje está fazendo exatamente um ano da gravação no DVD E o disco saiu em abril E a gente está viajando o Brasil inteiro mostrando o show Teve uma novela, Avenida Brasil, que teve uma música Que ela fez muito sucesso Suas músicas todas elas, a maioria delas fazem parte de temas de novelas E fazem aquele sucesso Essa música, como foi a história dela? Como foi que ela surgiu? Eu havia gravado o disco e recebi o convite pra gravar a música Porque ela tinha a possibilidade de entrar na trilha Eu aceitei e a gente colocou Uma música chamada História de Nós Dois José Augusto é um homem romântico Conhecido como muito romântico Você se considera uma pessoa muito romântica? Não, as minhas letras são mais românticas que eu Gostaria de te agradecer por estar recebendo a nossa equipe aqui Muito obrigada Que você continue também com muito sucesso por todo o país Obrigado a você, um beijo carinhoso a todos vocês Obrigado Então aí, José Augusto pra você aqui no Show do Pepiteiro na TV Vamos viver a vida inteira nessa noite E pensar aproveitar minha casa Não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Inventa um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro O destino só no desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber do meu nome Saber do meu passado Eu sou o pai Eu amei Pense numa matéria internacional aqui no Show do Pepiteiro com meu querido José Augusto O cantor romântico do Brasil na sua TV Olha gente, onde tem grande evento O Show do Pepiteiro tá presente Quem quiser levar a gente é só ligar 9740-5746 A minha querida Patrícia de Busgeib Vai dizer pra você que tá em casa nesse momento Nos assistindo Onde tem forró Tá Show do Pepiteiro Fala aí, Patrícia Nós estaremos presentes no dia 17 de novembro Tem Pinheiro Clube É isso aí, Pinheiro Clube Com pisada forrozeira e chapéu de couro Dia 24 de novembro Tem forrozão no campo BR-020, quilômetro 8 Atrações Toca do Vale Forró do Movimento E chapéu de couro Dia 24 também tem Cabaré do Rossi É isso aí Com Reginaldo Rossi Forró Real E Matheus Fernandes Isso no Delícias do Sertão Muito bacana Muito legal pra você Daqui a pouquinho também A gente vai estar na vaquejada de Aquinas É a vaquejada do Parque Cícero Padre Cícero Vaquejada Medonha Que começou sexta-feira Outro foi demais Hoje continuando Alô, meu patrão Marquinhos Calô é o nome da fera Vendo aqui o show do Peptero na TV Porque agora eu falo aqui Da minha cola preferida Cola maluca Chama nessa aqui Minha querida Patrícia Minha cola preferida, querida É cola maluca Cola maluca Cola até O que você nem imagina Falado aqui no programa Da minha cola preferida Eu falo agora do Atacadão Forte Tudo A maior loja de presentes do Brasil Tá chegando o Natal Tá chegando, tá chegando Do brinquedo nacional Do importado Do presente Da bijuteria Cama, mesa e banho Atacadão Forte Tudo Já no clima do Natal Você que tem mercadinho Tem mercearia Vai no Atacadão General Sampaio 1300 Messejana Pé-Gentino Maia 316 O nosso telefone 3474-8900 Já que hoje é domingão Aquela gostosa Aquele gostoso aperitivo Tem que ser com Swift O que é Swift? É salsicha aperitivo Swift No sabor de limão Picante Uma delícia É ou não é? Querida Lena Vitorina É o nome dela É isso aí Para aperitivo Tem que ser Salsicha Swift Levemente picante Uma delícia Um gostinho de limão Super gostosa Aproveita você aí também Uma querida Lena Vitorino No Pé-Peteiro na TV Se você não tem ainda Liga pra gente A GD7 Distribuidor 3388-7777 Abraçar o meu amigo Donis O Ranieri Alô Chico Elida Alô Lutson Bora Sérgio Caldas Toda moçada Vendo o nosso programa Na TV Pessoal Daqui a pouquinho O Wesley Lussafadão Vai estar aqui no programa Torçando do papo legal Da nossa Lena Vitorino Conversando com o nosso querido Wesley Lussafadão Porque agora tem mais um pouquinho Do nosso cantor romântico Como é que é o nome dele Patrícia de Buscaibe O nosso querido José Augusto Sabe por quê? Foi tão lindo de ver Obrigado por você Porque no fim Precisão é discutir Você me interessa Show do Pepiteiro Show do Pepiteiro na TV É domingo às 10 da manhã Fala aí Wesley Safadão Alô galera Show do Pepiteiro agora é 10 10 horas da manhã você confere o melhor programa da TV Um abraço Guido Tamo junto Oferecimento Moça Flor O seu jeans Cola maluca Atacadão Forte Tudo Salsicha Aperitivo Sweet Agi Sportwear E forró do Chefão A banda do meu patrão Ramos Vidraçaria e Molduras Especialista em vidros comuns e temperados Box para banheiro Espelhos Fechaduras Obras de artes e móveis Sempre praticando o melhor atendimento e o menor preço da cidade Ramos Vidraçaria e Molduras Rua Cesar Rosas 179 Montese E também na Avenida João Pessoa 6000 Fone 3878 43